o salve rapaziada sua vida rapaziada tô aqui hoje trazendo para vocês aí mais uma atualização do freefire tá tô trazendo a pk aí para quem não sabe para atualizar hoje e eu não consegui trazer mais cedo que eu tava meio corrida rapaziada então tô trazendo agora para rapaziada aí que usa smart gaga louis takes msi ou até mesmo você que é mobile a pk vai funcionar perfeitamente ao apk que tipo assim não tem essa funciona em qualquer dispositivo emulador funciona em Android só não vai funcionar em dispositivo é já outro sistema fechou mas enfim rapaziada é vou tá mostrando para vocês algumas coisas que mudaram também na atualização tá vocês tem noção não cheguei a jogar ainda rapaziada então não sei como que tá então vou descobrir junto com vocês que que mudou que que não mudou fechou e a gente vai tá conferindo aí não esquecer que o apk vai estar na descrição do vídeo então vocês clica na descrição baixo apk e testa vocês aí no seu emulador seja qualquer emulador seja ele de play é smart gaga os tags msi enfim diversos emuladores fechou qualquer emulador rapaziada para quem não sabe o que aconteceu campeonato de 2v2 do telis tá campeonato que eu tô organizando aí juntamente com ld play rapaziada emulador que vai beneficiar bastante pessoa e participar tem primeiro lugar segundo lugar terceiro lugar aí várias premiações fechou rapaziada se você quiser participar mano tem que ser emulador tá obviamente a gente vai tá deixando aí na descrição aí também nos comentários fixado um formulário vão ficar nesse formulário lá fechou a gente lá caso informação lembrando que o campeonato é de duro ou seja você só precisar de um parceiro fechou vão prestear as informações que tiver pedindo lá no formulário coloca o nome da equipe dedo free fire seu e do seu parceiro seu link do discórdia do seu parceiro porque você e sua dupla merece essa vaga vocês respondem certinho coloca o instagram de vocês e envia o formulário fechou rapaziada após isso você já tá participando aí do 2v2 do telis que vai acontecer no dia 7 fechou ficar atento aí fechou presta atenção nas regras lá também compartilha com geral mano chama o seu parceiro para jogar manda ele se inscrever também eles podem se inscrever você faz a inscrição e seu parceiro também pode fazer inscrição fechou como eu falei rapaziada campeonato é foi emulador fechou mais de 2.500 em premiações primeiro lugar vai tá levando 1.700 aí você e seu segundo certo segundo lugar vai tá levando 500 e terceiro lugar 300 fechou lembrando rapaziada para participar vocês têm que ter acima de 12 anos fechou todo mundo acima de 12 anos já consegue participar do campeonato é preciso ser emulador e é isso rapaziada antes eu vou pedir para vocês deixar o like e se inscrever no canal isso é muito importante e comentar abaixo o que vocês achou se deu tudo certo aí pra vocês o que você reparou de mudança o que você reparou de novo é importante então pode comentar aí fechou de cara aqui rapaziada a gente já viu que o lobby mudou né vocês podem ver aqui que o lobby deu uma mudada tá é sei lá rapaziada não não sei sobre minha opinião sobre o lobby eu acho que sei lá para mim tá suave tá ligado não mudou muita coisa assim tipo perceptível não vamos ver aqui em relação a aqui ó quando você clica aqui para ver as informações vocês podem notar que mudou aqui também adicionou isso aqui que eu não sei para que serve tá rapaziada é dá para você personalizar agora eu entendi tá para você personalizar aqui isso é uma mudança também que eles atualizaram e fizeram é mano interessante né rapaziada conquista sei lá não sei se isso é tão útil assim ou se vai pesar o jogo mas tá aí né rapaziada mostrando para vocês sobre aqui em ver taxa é que eu não jogo aqui battle royale mas acho que não mudou nada não percebi não mudança histórico aqui também não mudou nada armas aqui eu nunca tinha visto essa parte mas enfim deve ser algo que adicionou nova lista de desejo já tem uma cota né rapaziada enfim tá aí tá aí tropa tá aí como vocês podem ver mudaram nessa parte algumas coisas que creio que vai fazer bastante impacto aí no free fire fechou é a gente pode conferir aqui também clicando em evento tá rapaziada a tem as notas da atualização que sempre tem né acho que aqui a nota da atualização é nota da atualização é vamos ver aqui vamos conferir junto com vocês vamos ver que aqui que mudou o que que não mudou fechou é ilha ilha da nostalgia todos os mapas com o tempo contempla a vista com com contempla a vista impressionante da ilha da nostalgia do salão da honra mas aqui não nada demais alguns ajuste aqui ó vocês podem conferir tudo aqui rapaziada alguns personagens aqui foram mexido na habilidade da evri do cronos podem notar aqui aumentam sem sem no preço da munição fuzil de precisão ele vai subir o preço da da munição da arma aumento de 400 no preço do portal você quer para quem joga mais mapa aberto redução de cena ficha enfim mudar algumas coisas assim rapaziada por eu que vai ter um impacto sim contra esse card fps contra esse card fps não entendi muito eu vou estar conferindo ali enfim tem muita coisa que mudou aqui pelo que eu tô vendo aqui ajuste nas habilidades defensivas ó mano teve vários personagens que teve alteração como vocês podem ver aqui deixa eu só conferir aqui rapaziada CS é CS aqui pelo que eu tô vendo deixa eu ver não mudou nada não troca pelo menos aqui que eu não percebi vamos deixa eu tentar entrar no battle royale aqui deixa eu ver como que tá aqui a parte do avião para ver como tá rapaziada que eu tenho que desbugar o remolador também né guardar apareceu era do gelo eu entendi o tempo tá muito rápido agora hein tá indo muito mais rápido rapaziada olha isso isso é legal hein eu voltei ali mas vocês viram ali que o tempo foi diminuído também antigamente acho que era um minuto você ficava ali na espera no avião né agora tipo diminuíram era 30 minutos sei lá agora sei lá 10 segundos interessante rapaziada é isso mano eu não vou entrar muito a fundo porque eu vou estar testando ainda tá esse vídeo aqui é mais para trazer o apk do Free Fire para vocês então não vou me aprofundar muito e eu vou aproveitar para falar para vocês sobre o campeonato que vai ter aqui rapaziada vou tá deixando aí um vídeozinho do campeonato vocês pega a visão que o bagulho vai ser louco em todo mundo que é emulador vai poder participar desse campeonato e a inscrição é grátis fechou e o melhor de tudo se a inscrição é grátis e vocês conseguem ganhar ainda se você ganhar em primeiro segundo ou terceiro lugar você e seu duplo que é o campeonato é via duro se você e seu duro ganhar vocês vão tá concorrendo aí concorrendo não no caso vocês ganhar vocês vão tá ganhando de fato o valores assim muito muito bom rapaziada ainda mais para rapaziada que tem pc fraco vai ficar consegui fazer um upgrade aí porque o valor é muito bom vou tá deixando o vídeo e rodar para vocês ficar mais mais atento e mais informado fechou e só minha rapaziada passando aqui para avisar para vocês que tá aberta e as inscrições do campeonato de 2v2 do teles então hoje você tem a oportunidade de participar do campeonato apenas preenchendo o formulário que eu vou tá deixando aí no link fechou lembrando que a inscrição é totalmente gratuita tá e vocês vão tá concorrendo a mais de dois mil e quinhentos em prêmios aí em dinheiro fechou rapaziada para nada totalmente patrocinado pela ld play lembrando que o primeiro lugar primeira dupla e vai levar 1.700 reais segunda dupla e leva 500 reais segundo lugar terceiro lugar e terceira dupla leva 300 fechou uma oportunidade agora já clica no link preenche e chama seu parceiro emulador aí para fechar o duzão com você que o campeonato é duplo fechou e lembrando que o campeonato vai acontecer no dia 7 com a presença de vários jogadores bravos fechou então é a sua oportunidade vai ter o narrador também wg na rana o campeonato vai ser transmitido no canal do télice e também no perfil do wg não perca a oportunidade preenchei certinho e venha tentar ser o grande campeão do campeonato quanto com a sua participação e boa sorte com pra cima